Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Estamos aqui na Praia da Pinvest neste domingo de carnaval, dia 7 de fevereiro de 2016 e vamos tentar pegar uma palavra dos banhistas e foliões que estão aqui na cidade de Itapes aproveitando esse carnaval. Carla, qual é a tua opinião sobre o carnaval de rua de Itapes? Olha, melhor do possível, muito bom! Muito bom mesmo! Onde a gente chegou em casa, acho que era 4 e meia, bem tranquilo, bastante policiamento e estava bem legal mesmo! E da onde que vocês são? Somos de Alvorada! Já faz bastante tempo que vocês vêm pra cá? 25 anos! E sempre assistem o carnaval de Itapes? Quase sempre! Este ano o município prometeu um grande carnaval e está se vendo isso na avenida! Tu notou também que a população quase que dobrou em relação aos outros anos? Sim, notamos! Bastante, bastante gente mesmo e bem legal, bem tranquilo, bem... Aqui é tido como um carnaval familiar, a família que vai pra avenida curtir e aproveitar isso mesmo, que vocês que vêm de fora notam aqui? Sim, não teve briga, não vi nada de anormal, assim, bem tranquilo mesmo, gostamos bastante! Patrícia, qual a tua opinião sobre o carnaval de rua de Itapes? A primeira vez que a gente participou, né? Esse ano eu achei muito bom! A organização? Achei muito lindo, achei bem organizado, bem bom mesmo! Pretende voltar em outros anos? Ah, com certeza, todo ano, né? Tu é veranista aqui, mora da... Sou veranista! Há quantos anos vêm pra Itapes? Há 5 anos! Todos os anos vêm curtir a praia aqui? Todo ano a gente vem pra cá! Tá sim, ó, muito bom! Praia boa, carnaval bom! O senhor tem ido assistir o nosso carnaval de rua? Sim, 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 tenho ido, tenho ido! O senhor gosta de carnaval? Eu gosto, eu gosto de carnaval! Tanto gosto como eu saí, saí 6 anos aqui no Apito de Ouro, aqui em Itapes! E o que o senhor tá achando desse ano aí, que a administração prometeu um grande carnaval, tanto na questão do público como na organização? O que o senhor viu na avenida nessas duas noites que tiveram aí? É, eu achei, de minha parte, uso o carnaval muito... Eu achei fraco! Fraco no nível das escolas ou de pessoal? Pessoal! Pessoal, tanto pessoal como as escolas! As escolas também, a minha época que eu tocava no Apito de Ouro aqui, nós fechávamos toda uma avenida! Agora, agora, meia dúzia de gente, agora numa bateria! Então o senhor tá fazendo uma crítica pra que melhore nos próximos anos, é isso? E o Apito, principalmente, volte a ser aquela escola que era antes? O Apito, o Apito tem que voltar a ser o que era antes! Que o Apito sempre foi a minha escola, a primeira escola onde eu saí, a minha escola do meu coração é o Apito de Ouro! E o senhor tá torcendo por ela, naturalmente? Tô torcendo com certeza! Aqui eu torço pro Apito de Ouro! E em Porto Alegre, pros Bamba! Quantos anos faz que o senhor vem pra Tapes, já? Ah, faz a média de seis anos que eu venho! Trabalho em Porto Alegre, moro em Porto Alegre, época de carnaval eu tô sempre em Tapes! Tô sempre tentando abraçar meu Apito de Ouro com as duas mãos! O Francisco e a família que vieram de Nova Santa Rita, né, seu Francisco? Nova Santa Rita e Canoas! Canoas! O que o senhor pode nos dizer sobre o carnaval de rua de Tapes que o senhor já esteve lá assistindo ontem? Gostei muito! Gostei muito, achei bastante gente, até fiquei surpreendida, achei que a população não era tanta gente como tinha, né? Tava comentando com eles que chegaram hoje, bastante gente, tava muito bom! E a questão da, porque aqui em Tapes tem a tradição de ser um carnaval pra família, família pode ir pro carnaval, o que o senhor tem a dizer sobre a segurança do carnaval e a organização? Muito bom, até comentamos quando chegamos em casa, que tinha bastante segurança na rua, família bastante, é bem familiar o carnaval, bom daí mesmo, gostei muito! Tchau!